Carol consegue enxergar a verdade. Claro. A Carmen me trancou aqui. De propósito. E a chance de escapar aumenta. A pomba da teca. Deixa eu tirar a caneta. Nesta segunda, nove da noite. Eu espero que a pomba da teca consiga mandar essa mensagem pra alguém. São as últimas semanas de... Eu não aguento mais. Chiquititas. Chiquititas.